Isso é Gustavo Rodrigues Inveja desse vape que tá na sua boca Inveja desse copo tocando a sua mão Do Red Bull que acelera o seu coração Tô fingindo que nem vi O Playboy chegando em ti E pra piorar tudo eu morar Passou o arroba da sua rede social Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança forró com o outro na minha frente Não dança forró com o outro na minha frente Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança forró com o outro na minha frente Não dança forró com o outro na minha frente Inveja do vape que tá na sua boca Inveja desse copo tocando a sua mão Do Red Bull que acelera o seu coração Tô fingindo que nem vi O Playboy chegando em ti E pra piorar tudo eu morar Passou o arroba da sua rede social Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança forró com o outro na minha frente Não dança forró com o outro na minha frente Eu sei que você superou e tá seguindo em frente Que acabou o amor e nem lembra da gente Só não dança forró com o outro na minha frente Não dança forró com o outro na minha frente A CIDADE NO BRASIL